Hoje vamos ter, no mínimo, futebol sob um céu nublado e carregado. Eu diria mesmo, muito carregado. Há provisões de aguaceiros, mas esses ainda não chegaram até aqui. Receio que quando começar a chover, se chover, o relvado fique muito empapado e estraga aquilo que se chama a qualidade do jogo. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. Iniciou-se a partida. Denner, vira para a direita. Ele estava lá para desarmar este lance do perigo. Venceu o adversário no confronto físico. Bola em favorício e sai uma bola longa para a zona do perigo. E o defesa vai tratar do assunto. Bura, bola colocada em profundidade para o ataque. Lucas Auxerriá E a bola vai para diante. Posso de bola recuperada ainda no meio campo. Patrick Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Tenta isolar o colega. É um carrinho com muita classe e categoria. E tenta jogar comprido. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. E põe um ponto final no lance. Tenta abrir uma brecha na defesa. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. E o defesa foi ali pôr um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo um golo de sonho se conseguisse levar a bola até às redes. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Passa muito perigoso. Cláudio Falcão. E sai um passo longo lá para a frente. Boa jogada encostada ao flanco esquerdo. Foi mais forte aqui o adversário. Achou que podia fazer tudo sozinho. Passa direto para a linha mais avançada. Bateu a bola. Erra o alvo. É uma equipa que sabe contra-atacar. Os jogadores exploram bem os espaços nas costas e explodem em velocidade para o golo. Mas desta vez não marcaram. Ganham o lançamento. Parecia um pronto-socorro mesmo à última hora. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Cláudio Falcão. Patrick. O intervalo já espreita. E não há como desatar este nulo no resultado. Passe longo lá para a frente. Tenta abrir uma brecha na defesa. Procura alguém mais adiante. É o apito para o fim da primeira parte. Pela forma que as duas equipas se receberam. Calculo que os treinadores tenham muito a dizer no balneário. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. As equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao gol. 0-0 ao intervalo. Mas só aparentemente o jogo está equilibrado. Só uma equipa atacou. Para a outra queria-se tirar a baliza do campo. Está 0-0 e tudo em aberto para decidir o jogo no segundo tempo. Segunda parte já em andamento. Primeira parte sem golos e fica tudo adiado para o segundo tempo. Tenta isolar o colega. Pedro Sá. Denner. Olha o tiro. Nem que a baliza tivesse rodas. A bola não entra, mas é um sinal positivo. Pode ser que inspire os outros jogadores a tentar mais vezes o remate. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. E a bola vai para diante. Pôs um travão naquele ataque. Porque... Denner. Vai marcar. Pô a morte. As equipas não saem deste teimoso 0-0. Contra-ataque ganha força. Lucas ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Boa progressão com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? Não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. E sai um passo longo lá para a frente. E tenta jogar comprido. Atirou. Remata sem perigo. São estes lances que colocam os guarda-redes em sentido. Há que estar atento durante o jogo todo. O jogo hoje está interrompido e parece que vamos ter mexidas. O lance interrompido. O árbitro assinala a falta. Acho que o árbitro só quer chamar a atenção. Vamos ver o que conseguem fazer. É um livro de muito longe. Mas já havia gols daqui. E agarra. A frente a Fendi. Lembra bem apontado. Mas o guardião estava lá para impedir. Nunca tirou os olhos da bola. E faz a defesa no momento certo. Ficou bem na fotografia. Campo apontado por Boa Morte. Boa Morte com um passe curto. Vai rematar. Joga mais para a frente. Boa Morte. E parece que não há maneira de fazer mexer o marcador desta partida. Jonathan. Ele via para uma zona segura. Procura alguém mais à frente. A bola chegou até ele. 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 Não é o nosso ensaio. Catuí na amarela. É um lance pragmático. Claramente antejogo. Mas era a única hipótese de travar o lance. Pode tentar marcar daqui. Daquela posição não sei se vai tentar um ramado direto. Está muito longe. O melhor seria fazer um passo para o lado ou colocar a bola na água. Arrisca direto à baliza. Sacode para a frente. Joga para a área. Está afastado o perigo. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. Tenta colocar nas costas. Joga comprido, mas a bola não chega ao destino. E começaram a aparecer os primeiros sinais de chuva. Boa Morte. Recebe e pode rematar. É o momento do tudo ou nada. Ou se contentam com o empate. Ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Procura alguém na área com o cruzamento. No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não o empate. A decisão rápida e acertada do árbitro é Amarelo. Mete para trás. E rixaça aquela bola. Não é hora de cansar com a bola. O tempo urge para fazê-la chegar à outra baliza. Filipe Melo. Faz uma entrada à margem de lei. Não consegue aumentar a carga do adversário. O árbitro dá o jogo por terminado. Os pontas-lança de ambas as equipas estiveram em via não neste jogo. Nenhum deles encontrou uma maneira de ultrapassar a defesa. Fim do jogo. Que leitura fases desta partida. Foi um jogo muito disputado. Com domínio alternado entre as duas equipas. Só podia mesmo ter dado empate. Nada mais a dizer acerca do jogo desta noite. São as despedidas da minha parte, Pedro Sousa. E o meu agradecimento a Luís Freitas Lobo, junto a mim. Obrigado, Pedro. Isto é só para quem ama verdadeiramente o futebol. Obrigado. 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 Obrigado.